Deixando um adendo aqui, na verdade esse vídeo vai de começo, mas eu já gravei outro vídeo que eu vou colocar depois. Eu não aconselho ninguém a tomar esteroides anabolizantes, eles fazem mal, eles matam, eles deixam seu testículo grande, câncer de próstata, seu coração explode, só vai matar você. Então, por favor, não tomem anabolizante, não utilizem, eu não concordo que você utilize, estou falando que funciona para mim o que eu tomo, tá? Se você quiser, não sou eu que vou falar que é errado, que é certo, mas você faz o que você quiser, tá bom? Vou deixando bem claro que testosterona exógena não é legal, é muito legal, mas não tomem, tá? Agora vai começar o vídeo. E aí, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês como está a minha parte de ergogênicos, né? Como estão os famosos danones. Então, eu estou na base, aí ó, quem me ajuda aí, né? Toda a base de um ciclo de qualquer coisa, se bem que a gente não faz ciclo, né? Ficando bem claro que 99% dos atletas não fazem ciclo, 100% dos atletas não fazem ciclo. Se você fizer ciclo, é o que atrapalha, é o que detona o seu corpo. Porque você vai tomar alguma coisa, vai ficar um tempo sem tomar, depois volta a tomar. E cada vez você fica menos tempo sem tomar e seu corpo vira aquela bagunça metabólica, que ele não sabe se você tem que produzir, se você vai aplicar. Então, não sabe se é endógeno, se é exógeno. Então, parem de fazer ciclo, tá? Se você quer ser físico, parem de fazer ciclo. Não estou falando para parar de tomar. Entendam, parem de fazer ciclo. Parem de achar que existe terapia pós-ciclo. TPC, a famosa, isso não existe, tá? Isso aí é engana bobo, isso aí é para vender, isso aí é para prejudicar você. Porque você toma alguma coisa, você não para nem de dois meses, você já quer fazer uma terapia. Senão que você tinha que esperar três meses para fazer uma terapia. Dependendo do remédio, claro. Então, voltando ao assunto. A base da minha preparação inteira é a testosterona, né? Eu mesclo muito o enantato com o propionato ou, dependendo da época, a durateston. Agora eu estou com o propionato, por causa da frequência da aplicação. Eu gosto bastante de uma aplicação frequente. E o propionato, por ser uma meia-vida mais curta, tem que ser uma aplicação bem mais frequente de assindiarão. No mínimo, tá? Então, eu estou usando agora o propionato, nesse começo de preparação. Eu estava usando o enantato, agora eu estou no propionato. Deca. Loudose, eu estou usando também. Vou usar contínuo até o final. E agora eu estou tirando a trembo. Eu estava com a trembo, eu estou tirando a trembo. E estou trocando pelo dianabol. Bastante coisa, né? É. A vida de um atleta é assim. Por quê? O dianabol é por um curto período só para não ter um baque no meu corpo. Entendeu? Para não chegar a perder. Coisa que não vai perder. Tá? Mas também por um efeito psicológico, que é muito útil para a gente. Tá? A miligramagem, não tem nem sentido eu falar para vocês quanto eu tomo, porque isso pode influenciar alguém a querer tomar igual e dar merda. Mas eu falo, por eu ter uma frequência de aplicação mais contínua, tá? Chega a miligramagem final, é menor que muito, e eu te digo mais, é menor que a maioria do que a molecada toma. Tá? Então, eu prefiro tomar mais vezes, menos miligramagem por dose, do que tomar poucas vezes, grande miligramagem por dose. Meu corpo funciona melhor assim, está funcionando melhor assim. Existem outros métodos. Para mim, é esse. Tá? Então, vocês entenderam o que eu estou tomando. Não estou tomando nenhum termogênico. Tomo termogênico no final da preparação, mas isso eu vou relatando para vocês, tá? Conforme se eu for mudar alguma ergogênica, eu vou fazer outro vídeo falando. Então, o que que está agora? Propionato, Deca e Diana, tá? Diana é uma que eu nunca me dei bem. Eu nunca tive resultado legal, tá? Mas, vamos ver como é que vai fluir agora, tá bom? Vamos ver como é que vai funcionar no meu corpo. Vou tirar uma foto aí, postar no Instagram aí, depois eu vou fazer um vídeo também com antes e depois do shape, para vocês irem acompanhando, tá bom? Tamo junto. Deixa o seu curtir aí, comenta. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários, tá bom? Valeu, galera! Tchau, tchau!